Fala Laura aqui, Fala Rodrigo, hoje eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou no match aqui, por causa que... É por causa que eu... Eu tenho uma câmera aqui, um aplicativo com a câmera aqui no meu computador, aí eu fui tentar gravar com ela, mas não deu certo as gravações. Aí por isso que eu vou estar usando o match para estar mostrando o desenhozinho aqui das... Dos alienzinhos, que eu desenho pra caramba, tem uma onda de alien aqui que vocês não viram. Ah, esqueci de mostrar uma coisinha aqui, olha o cacachão, cacachão, cacachão que eu fiz. Ficou da hora, eu acho. Aqui a bandaninha. E o outro também lá atrás. Aqui, olha. Ah, também tem esse desenhozinho aqui que eu fiz. Faz um tempinho já, acho que pelo menos dois meses. É o Jan, é o... Eu me esqueci qual o nome dele. Eu vou renomear ele. Ele é irmão do personagem que eu inventei aqui. Tem muito tempo. Também tem esse naruto aqui. Com o rasão igualzinho. Não dá pra ver direito a mão dele. Tem também... Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. O primeiro que eu fiz foi o Neji. O Neji... O Neji... O Neji... O Neji também. O Neji... O Neji Yuga. Também tem o Rock Lee. Também tem meio rasgado que eu fiz. Não acredito que a gente faz a sobrancelha. Tipo um negócio que eu tenho debaixo do olho. Tipo um cílio debaixo do olho. Tipo o Sasuke. O olho dele tá bem lá em cima. Na passante, aqui. Tipo um... Aqui tem o um tágio de nada. Tem, muito muito maisso ganso. Um Naruto, outro Naruto, tá, e agora a gente vai lá pro que a gente quer, que é o nosso ralinhozinho, pronto, tá cheio já, se eu não me engano eu parei bem aqui, ó, nossa, eu já tenho um monte de coisa pra mostrar, pra eu ir aqui, isso eu já mostrei pra vocês o Marsabral, ah, eu também fiz outro Omnitrix, ainda não dei dinheiro pra ele, mas por enquanto tô chamando ele de Omnitrix da escuridão, e o chama dele é o Quintasso. Então as chamas pretas, aí o, aí o diamante dele é o Redstone cinzenta, tem tipo um escudo na mão dele, que também serve com uma, é, arma, esse, esse é o link que eu vou mostrar pra vocês agora, é o Fuego, eu inventei ele no, quando eu tava na, viajando, que eu viajei pra Holanda, só que faz tempo, foi em 2019, em agosto. Aí esse aqui é o, é o, é o, Fablast, tá meio zoado porque eu fiquei preguiça de fazer bonito, entende? Esse aqui é o Fuego, só que ele, ele é do meu Omnitrix, não, véi, o que que eu fiz aqui, não, eu tenho o Fuego Diamantado, que é o Fuego, só com uma espada de diamante, ele é bem mais forte, o Fuego Diamantado, tem um pouco de diamante nele, o Fuego Diamantado pode dar poderes pra, seres vivos, também dá vida pra ele, também pode dar, pode também tirar dedos por dedos, porque caso ele, os caras lá fazerem alguma coisa ruim, tirou, aí tem um potato, que é potato, é muito feio, e eu inventei todos, eu inventei todos isso na viagem, menos o, do, do Minitrix, Cidade de Escuridão, aí já começa depois da viagem, aqui, é o grandalhão, que é o, que é o do gigante, meu feno gigante, aí tem o gosmeto, que é a meia forma do, do, como é que chama? O tapê, tem duas cores, caso já já vocês vão ter uma surpresinha aí, eu tenho o grandossauro, que é a meia versão do, do, enormossauro, grandossauro, aí tem o mumustica, mumástica, que é a meia versão da múmia, lá me esqueci não lembro, aí esse aqui, é o, Minisauro, que é um, é tipo um enambossauro pequenininho, que inventei, Minisauro, esse aqui também ficou bem zoado, é o, eu apaguei, eu rabisquei aqui os nomes, por causa que tava tudo errado, aí, eu tenho o homem caneta, que é esse aqui, não, ele não tem boca, aí tem o, homem caneta supremo, eu botei o S de abreviatura, não dá pra enxergar, mas é o homem caneta supremo, aí eu tenho, eu fiz essas, eu fiz essas ali de homenagem é o caneta azul, músculo caneta azul, que eu fiz tipo, o homem caneta azul, homem caneta azul, o homem caneta azul supremo, o homem caneta azul mega supremo, vou dar homenagem o homem caneta azul, o homem caneta azul, ele tem uma historinha, muito complicado, por isso que, bom, digamos aqui, o meu XLR9, eu tenho, eu tenho o XLR, vocês sabem o XLR9, né, que é o meu XLR8, aí, eu tenho o XLR8, o XLR9 supremo, aí a gente deve estar se pautando aqui esse XLR9, esse é o XLR9, com a máscara dele, com a armadura, esse é o XLR9 supremo normal, aí, não tem essas partes aqui, tipo, no joelho dele, aqui, ó, essas partes aqui, ó, aí, tá coberto de preto aqui, por causa que as, as coisas de poder dele, peraí, que eu vou, eu fui só abaixar o salário da TV, aí, aqui, tá, aqui, no, na cauda do, do XLR9 supremo, é cheio de coisas, essas coisinhas aqui, todas pintadas, aqui, ela tá toda coberta, por causa que a, a, coisa de poder mais forte que tem, disse que tá toda coberta, aí, a partir desses daqui, eu só vou mostrar, esse aqui, esse historinho aqui, depois acaba o vídeo, eu mostro as outras coisas lá, no outro vídeo, quer ver, tudo que tá, uma historinha de como foi criado no Omnitrix, ele era, obviamente, o primeiro a ser lançado, mas, foi um dos últimos, uma historinha aqui, tem um Asimuth aqui, só que, o Asimuth, ele tinha 19 anos, ele era novo, ainda, tava trabalhando lá, aí, tinha um Omnitrix, aqui, é o Omnitrix vermelho, aí, o Omnitrix azul, ele tava lá trabalhando de bolsa, aí, tipo, do nada, os vidros se quebraram, e os Omnitrix se juntaram, deu tipo uma meleca, ele ficou assustado, o, o, como é que chama, o, 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 o São dois, misturado. E ele ainda tem a mais do que era pra ser. É que fim. Tá ao contrário, né? Caso que eu tô mostrando assim. E ele era pra ser o primeiro a só não saí. Bom, gente, esse foi o vídeo. E tchau! Até a próxima!